Oi gente, bom com cês? Eu sou Yuto e... É... Então tá bom. Pois é gente, depois de um tempo eu finalmente me redesenhei pra um traço mais atual e bonito. Eu realmente já estava incomodado com algumas pequenas coisas do traço antigo e preferi dar um tempo pra ajeitar e deixar mais agradável pra mim e pra vocês também. É, isso demorou um pouquinho. Ah, mas Yuto e os vídeos antigos, eu quero... O mais me cheiro de mensagem nesses últimos meses que eu fiquei fora foi exatamente sobre ter saudade dos meus vídeos antigos. E relaxem, tá? Relaxem meus filhos, eles vão voltar. Além de demorar pra ter feito todos os frames do Yutin aqui, que é esse boneco aqui que cês tão vendo, que é eu. O processador do meu PC tava fazendo hora extra na terra já. Ele tava falecendo dentro do meu computador. O bichinho só tava morrendo pra renderizar um GIF. Um GIF. É do cara... Aí só de tu imaginar isso, imagina quando eu ia editar um vídeo de jogo. Mas admito que nesse meio período eu acabei tendo alguns... Alguns compromissos. Ah, e sobre as animações de QSMP, eu fico genuinamente muito grato por tudo que aconteceu nesse período. Eu fui reagido por vários youtubers, conheci uma galera muito maneira, ganhei um público que eu não tinha imaginado. Por mais que eu ache que ninguém mais assiste esse canal. Porém, o QSMP acabou e eu também fiquei desanimado de fazer animações daquele tema, porque eu realmente tava me desgastando muito pra fazer. Principalmente porque eu tava estudando de manhã, indo pro trabalho à tarde, voltando só 9 horas da noite pra casa, e eu não tinha nem tempo pra animar direito. Então tava complicado. No começo tava até que sustentável, mas depois ficou bem possível pra mim manter isso. Mas eu tentava fazer, pelo menos. Já os meus planos pro futuro do canal são bem simples. Já os meus planos pro futuro do canal é que eu quero trazer coisas mais tranquilas. no meu toonvlog, igual vocês tão vendo a nua. No caso, cês têm que aceitar a foto. Vídeos apresentando jogos, historinhas da minha vida, gameplays, e resumam, qualquer tipo de coisa que der na minha cabeça. Porque o canal é meu. Então eu peço desculpas pelo sumiço, e agradeço muito pra quem ainda tá aí, e tira um tempinho do dia pra assistir um vídeo meu, ou interagir comigo em uma rede social, e tirar algum sorriso do dia. Eu acho que isso já vale a intenção do vídeo. Então eu acho que é isso. Vai vir alguns vídeos por aí. Então, até mais.